Voltamos, lindinhos. Estamos aqui em Safron, sabe por quê? Porque a gente esqueceu de pegar uma coisinha aqui. A garrafa do nem mesmo? A gente tem que ir lá pro lugar do trem magnético. Agora que a energia voltou no lugar. Ah, tá, tá. Ah, a gente não tem ainda o passe. Quem que dava o passe pra gente? Não era a duplica. Ah, é verdade. A gente vem pra cá, pra cá, pra essa casinha aqui. Parece um lego. Deixa eu falar com ela. Coloca essa tia aqui. O quê? Ah, tem que achar Poké Doll. Ah, é, 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 é. Vermelho. E beleza, então vamos lá, né? Não queria coisa pra fazer nesse episódio? Como é que é? Achar Poké Doll dela em Vermelho. Que eu não faço ideia onde tá. Só pra ter certeza eu vou ficar procurando. Co, co, co. Ah, o quê? O quê? Provavelmente aqui em cima da verdade. É, não. Nós achamos item de trouxa. É, deixa eu ver no... no fã-clube. Ah, ele achou uma Poké Doll. De primeira, sim. Nossa. Você pode levar esse Poké Doll para essa pobre mimiminha? O item perdido. Ah, calma a boca agora. Então vamos voltar lá, né? Eita! O quê? Quem é você? Quem é você? Oi, meu nome é Steven. Eu sou o campeão da região de Hoenn. Spoilers! Nós nos encontramos antes. Isso não é possível. Todos os treinadores que eu batalhei parecem que têm o mesmo olhar. Especialmente aqueles que me deram uma batalha muito dura. Aliás, você já ouviu falar do Pokémon chamado Lachias? Estou investigando por que Lachias, o Pokémon de Hoenn, decidiu deixar Hoenn e vir para cá. Lachias é um Pokémon que tem muito... Tem muito a ver com o Orvalho da Alma. Considerando o fato que Lachias é um Pokémon agora está em canto, é possível assumir que isso também tem a ver com o Orvalho da Alma. Lachias é um Pokémon que consegue viajar uma grande distância. Vai ser muito difícil de achar ele sem nenhuma máquina para rastrear. Mas qualquer treinador pode ser atraído por isso, pode. Eu devo ir. Que nossas jornadas se encontrem novamente. Será? 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 Pô, então eu vou voltar para a Safra lá. Ganhar o Sprite do item perdido aí. Depois só pedir o que ele vai ficar. Chegar o Pokémon mesmo. Essa música é de elevador. Que felizinho. Então vamos lá entregar a bonequinha para a menina. Que gosta de imitar gente. É engraçado que a casa dela é única diferente da cidade. Tá desgraçado. E aí, meu boneco de Clefairy. Tá vendo esse corte aqui no braço direito? Essa é a prova. Ok, eu vou te dar o passe para o trem magnético. E aí, conseguimos o passe. E é. Tá, tá. Então agora, gente. Olha só que legais. Fogo trem magnético de novo. Olha só isso, que tecnologia é isso. Aqui está seu passe, o trem está para partir para Goldenrod. O que? O bom é que o passe é tipo vitalício, no futuro as passas vão ser assim também quando implantarmos o comunismo. Olha só, olha só que tecnologia. Tem essa tecnologia aí, meu. Olha só, ele vai para trás. Ai meu Deus, ai meu Deus. Essa musiquinha de Mega Man aí, parece uma música de Mega Man. Chegamos. Ah, ele nem deixou me mexer. Para você não se matar na via. Chegamos em Goldenrod. O acento fonético no O. Qual O? Gal. Gal. Galderrod. É Galderrod. 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 E olha só, voltamos para Jotô. Então, é só para mostrar isso. Não, mas vamos ficar em Jotô. Mas não precisa, porque a gente pode vir para cá. Ficar em Jotô. O que a gente vai fazer agora? Vamos brincar. Vem cá de que? De achar uns bandidos. De pega pega? É, vamos tentar achar uns bandidos. Que bandidos? Aqueles bandidos. Os dois. Os cachorros. Ai meu Deus. Só tentar. Provavelmente vai demorar. Ai meu Deus. Tem um em cima da gente. Provavelmente ele vai fugir agora. Não, anda de piscicó. Tchip 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 tchip. Ai meu Deus. Meu coração. Você tem pokebola sobrando? Não. Mas deixa eu enfraquecer ele antes. Que querido. Nós já vamos ter que enfraquecer ele antes. Acabei de perceber que o Ampere é um pokémon péssimo para fazer isso. Porque o Ampere é lerdo. Ai meu Deus. Meu coração. Ah, mas o Ampere está tipo 10 níveis a mais. Ai meu Deus. De primeira. Que música é essa? Tchip 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 tchip. Ai meu Deus. Eu gosto muito do Raikou. Eu acho ele muito louco. Olha o bandido. Na verdade eu gosto dos 3 lendários. Dos 3 cães lendários. Aeee. Aeee. Não tem nenhum que eu acho menos daora assim. Os 3 eu gosto. Acho daora. O redesign deles. Fugiu. Ah. Eu tinha esquecido que ele ia fugir. Eu fiquei ah. 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 Eita. Como que você fez isso? Você deu um pulo assim. Bom. Então deixa eu fazer uma coisa. Um negócio desses pokémons malditos. É de ficar indo pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Então a gente tem que ficar enfraquecendo ele pouquinho e pouquinho assim. Olha o pokémon desgraçado. Olha o pokémon que nadou numa piscina de coco. Ou você pode prender ele. Mas aí. Ah. Mas eu não tenho nada pra prender. Será que mudou? Não. Deixa eu ver. Ele nem vai pro parque personal às vezes. Acho que não. Ah. Eles não mudam de lugar não mano. Você tem que sair da rota. Calma. Tem que eu já sei um lugar bom pra fazer isso. Tem algumas rotas que são melhores pra fazer isso tá. Calma que a bala grudou no ambiente. Aproveita e compra os pokémon. Sim. Ah. Essa cidade. Cidade bonita. Caramba que a gente é rico. Só rico. É. Pegar umas poke pelotas. Não. Não precisa lá. Deixa eu ver o que ela vende aqui. É. Vai ser útil. Rio Ball na verdade é o pior pokebola que existe. Não. Pior é a pokebola normal. É. O pior é a pokebola normal. O pior é o que a gente tem que fazer. Se você tiver se você captura um pokémon você pode vir. Na real que ele é a mesma coisa que a pokebola. Porque o efeito da Rio Ball é muito inútil. Depende. Depende de nada. Se você tiver em algum lugar você precisa de um pokémon. Você captura ele com a Rio Ball pra utilizar. Ai ai. Então o negócio é ficar fazendo isso. Até ele chegar na sua rota. Ai meu deus. Ai meu deus. Tá perto. Sobe lá. Sobe lá. Acho que ele vai ter escapado. Ah Febe. Passou reto de mim. Oh meu deus. Ei. Conta a vida de vocês né. Ah tá aí. Eles tão juntos. Ah tá. Tá aqui. É pra ser que eles tavam juntos. Ah Febe. Ah não foi. Ah Febe. Uau. Meu deus. É mais poderoso. que Raikou. Ai meu deus. Suspense. Ai meu deus. Olá Raikou. Parece que a gente já serviu rápido. Ai. Ai. Vamos ver quanto eu tiro. Tá bom. Tá de boa. Ai. Só ficar repetindo isso mais algumas vezes. Até ficar vermelho a vida dele. Oi. Oi. Pera. É um pokémon tão amigável. Ele fica dando oi pra todo mundo assim. Vamos lá. Olha que alegria fazer isso. O melhor é que são dois. É. E o melhor. Nem te conto. Ah. Eu tô na rota de bot. Droga. Nem te conto. Porque a Latias também é igual. A Latias que o Steven mostrou pra gente. Ela faz a mesma coisa. Vai droga. Ó o passe. Ai meu deus. Os dois. Os dois estão tão pertinhos de mim. Não tá vindo na rota de cima ou tá de baixo. Ai ai Raikou. Vai ficar paradão mesmo ai. Eu acho que se você andar até a rota de baixo ele não sai. Que. O Entei. Mas depois é meio choque. Ai meu deus. Entei. Entei é você. Tá tudo bem agora. Entei. Você sabe a história lendária. A história do tá tudo bem agora. Eu sei que era um meme. É. Mas a história eu não sei o que que é. A história é. Eu sei que existe. Eu vou contar um pouquinho da história. Conta ai. Enquanto a gente to caçando os bichos aqui. Tem um pouco. Que vai demorar. Existia um lugar. Ainda existe hoje. Chamado. Uol Jogos. Nossa. É um fórum de jogos bem famoso. Nossa. É muito antigo isso. E lá tinha um membro. Chamado. Lord Eternal. Eternal? Lord Eternal. Lógico que o Raikou tá nessa volta. O Entei. Ele era famoso por por exemplo usar. Imagens de perfil dele vestido de Naruto. Por gostar bastante de Pokémon. Agora sei. E ai um dia ele comentou. Ele fez um post. Falando de um sonho que ele teve. Ele entrou numa caverna. Tava toda escura. Ele tava com medo. Só que ai apareceu ele. O salvador de todos. O Entei. O Entei chegou pra ele e falou. Ele ficou contando isso no fórum. Assim. O Entei chegou pra ele e falou. Tá tudo bem agora. E agora. E sabendo. Essa frase tão. Tão boa. Do Entei. Ele ficou bem. Ele acordou bem. Hum. Já voltamos. Guarda. Guarda aí. Segura Daniel. Segura. Segura menino. Já voltamos daqui a pouquinho. Voltamos. 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 Vamos continuar. E ai. E o fórum ai. E ai que ele fez esse post. Todo mundo adorou. O fato do Entei tá falando. Tá tudo bem agora. Ai virou um meme. O meme. O menhé. Ai meu deus. Nos primordios da internet. Por que existem essas pessoas? Porque é o Entei cara. O Entei é. Deixa eu ver se dá pra. Se eu for pra lá. Vê se mudou. É mesmo. Fica fazendo ai. Porque é duas rotas. Que ele pode aparecer. Fica fazendo ai. Cadê a rota? Droga. Ai ai. Ele tá aqui? Tá. Eu acho que tá. Não. Deixa eu ver. Ele não tá no negócio nacional não. Ele tá no parque nacional. Não dá pra saber. Nossa ele tá aqui. Ele vai tá indo esse martinho. Pode ir. É. Tenho minhas dúvidas. Meu deus. Olha. É o Entei. É o lendário. Ah. É o filhote do lendário. A Growlithe. Eu gosto do Growlithe. Eu gosto de cachorrinhas. Acho que não deve tá aqui não viu. Não. Acho que ele tá no parque. No parque nacional. Ah. Então volta lá. Deixa eu ver no mapa. Pronto. Você já foi embora. É. Bom. Vamos lá né. Caçando os bichos aqui. Caçando os lendários. Dei. 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 Quanto tempo que a gente não tá em Jotô. Saudades de Jotô. Dei suas desgraças. Como era bom em diamante pérola que a tela de baixo já mostrava onde ficava o Pokémon. Tá bom. Ao invés de ficar abrindo toda hora esse negócio. É mano. Eu acho que ele tá no parque nacional. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Errou. Errou. Eita. É um viadão. Cadê? Cadê? Cadê tio? Cadê? Ó. Beleza. Escapou de novo. É só falta ter saído já. Sabe no Sun Moon? Hum. Não tem um lugar que o Necrosmo aparece que tem os Rock Ruff? Não tem um lugar que o Necrosmo aparece que tem os Rock Ruff? Eu fiquei muito tempo procurando o Necrosmo aqui no lugar. Ele não é muito fácil. É. Ele demora muito pra achar. Eu fiquei tipo... Não, não é possível. Será que é aqui mesmo? Eu fiquei tipo muito tempo procurando ele. Eu fiquei... Será que não é tipo uma rota meio escondida assim? Uma grama meio escondida assim? Deu. Ah, Pokédex. Pokéagenda. Ai ai. Eu tenho que ver mais ou menos onde eles ficam bastante. Avast. Seu computador está destruído de vírus. Ixi. Cadê? Tá aí. Ixi. Ai meu Deus. Tá no matinho. Ai meu Deus. Naquele matinho. Entei é você? Agora sim tá certo. Entei é você? Tá tudo bem agora. Entei. Ou será um Growlish que cresceu? Fugiu! Entei? Você é o Entei? Aí ele fala. Calma a boca. Dá pra ver meu nome ali. Diz que ele não escapou. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Eu acho que ele escapou. Mas seria um Pokémon muito... Só podia ser um Pokémon lendário mesmo. Ai ai. Tchau. Ai tchau 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 tchau. Ai 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 ai. Vai vai! Coitinou, coitinou! Coitinou, coitinou, coitinou. Coitinou, coitinou, coitinou. Boa Ampere, você está meio negativo assim, vai Ampere, você voltou ao normal Ampere? Agora vai ficar pior, bom, pior que ele está aqui ainda, deixa eu salvar aqui rapidinho, Tomara que ele não saia, o 3 dessa está meio osso aqui, faz tempo que a gente não tem esses bugs, já voltamos, por causa da rota, aqui a gente está mudando de rota, voltamos, o Entei saiu daqui, bicho cachorro desgraçado, maldito, que alegria, opa, opa, Gagnar Style, que saco ficar abrindo e fechando toda hora, ai meu Deus, de novo, não é possível, já voltamos, Eu acho que ele está querendo uns bugs aí, bicho, quanto tempo deu? Deu 21, ah se quiser, é ó, voltei, fingi que a gente voltou, ele saiu da rota? Ai caramba, da outra vez tinha saído, não tinha nada, tinha sim, ele estava para baixo, cadê, 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 oh maldito, cadê esse cachorro maldito desgraçado, eu vou fazer uma sopa com ele, tá no Nunu, ah meu Deus, oh desgraça, cachorro, ah vamos falar de uma coisa, não vou deixar, vou guardar para, duas coisas que eu vou guardar para o medroide, eita, medroide, medroide, medroga, eita, indore, oh mas eles nem tenta ir na mais filho, oh, por que você não colocou o seu tristeza para carregar? Eu? Não, dane, ele está aqui, como, ele está aqui, cadê ele, por que, por que, olha, quem é, quem é, quem é, alô, quem é, oh papai, você mandou um capetal dali, cadê eu, entei, caramba, será que ele está na mesma rota do Haikou, é, mas eu estou na rota em que ele está, será que você está, será, ou será um mundo paralelo, será que eles estão juntos, eles estão fazendo uma social lá, alululú, quem de boa é o Suicune veio de boa, ah, é, oh, acho que ele não está aqui, acho que ele deve estar junto com o Haikou, vou correr só por que, por que sim, oh, entei, entei, é você? Um gatinho, ai meu Deus, espirou, ai meu Deus, você está, você está vulnerável agora, Dioguinho, ativou o outro, ativou o outro, que não é, saco mé, saco mé, Ah, Haikou, você está aqui, ou você está em cima do NT, caramba? Vai lá, eu não gosto desse mato, deixa eu ir no outro então, é, o outro mato acho que é mais confiado, ah, o mato da velha, o mato da maconha, isso aí, oh, ai meu Deus, isso aí, oh, não é mato não, é maconha, gente, Haikou, é você? Nossa, eu acho o design do Haikou muito louco, Aê, ele vai fugindo, Abyzzzzzzzz, tchau tchau Raikou, nos vemos mais tarde, espero, Eu acho que a gente não vai capturar nesse episódio, né? Provavelmente Então no próximo episódio a gente continua Pensei que eu entendi tava aqui No próximo episódio a gente volta Tchau Pra gente vai ser vários dias Tchau tchau Tchau